Vamos falar sobre ela, a constância. Todo mundo quer ser constante, né? Constante naquelas coisas que gostaria de fazer, naqueles hábitos, nos projetos. Todo mundo quer ser constante, mas por que a gente não consegue? E como conseguir? Vamos falar sobre isso? Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui da série Autoestima. E eu precisava falar sobre a constância. Eu já comentei várias vezes sobre ela, né? Sobre essa virtude da constância em alguns vídeos. Mas eu precisava trazer um vídeo só sobre isso aqui no canal. Vou tentar ser o mais objetiva possível. Trazer várias dicas práticas e concretas. E eu tenho certeza que depois desse vídeo, muitas viradas de chave vão acontecer aí pra vocês. Assim como aconteceu pra mim. Quando eu descobri todas essas 12 verdades, essas 12 dicas. Esses 12 pontos que eu reuni pra falar aqui pra vocês sobre a virtude da constância. Então a gente vai entender o que é a constância. Como alcançá-la no nosso dia a dia. Por que alcançá-la. Enfim. Mas basicamente, quando nos falta a constância, a gente acaba ficando com a autoestima baixa. Por isso que eu precisava trazer um vídeo aqui pra série Autoestima sobre isso. Por quê? Se a gente se dispõe, né? Se a gente se propõe a fazer uma coisa. Por exemplo, um novo hábito, né? Ah, eu quero me alimentar melhor. Eu quero me exercitar. Eu quero ser mais paciente. Eu quero trabalhar em tal projeto. E aí, a gente vê que a gente começa aquilo e não consegue seguir firme. A gente não consegue continuar. E aí, quando a gente vê que a gente não consegue ser constante. Isso nos frustra e a nossa autoestima fica abalada. Então eu precisava trazer esse vídeo aqui sobre isso. Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. Essa é a série Autoestima que eu iniciei aqui no meu canal no começo de 2020. Já foram vários episódios até agora sobre vários temas relacionados à autoestima que já mudaram a vida de inúmeras mulheres. Então depois eu te convido a maratonar toda essa série e a conhecer também o Clube da Autoestima, que é a minha assinatura pra mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão. Bora então começar esses 12 pontos. Primeiro, o que é a constância? Vamos entender de uma vez por todas. A constância é uma virtude anexa da virtude da fortaleza. Lembrem-se disso porque isso faz muita diferença. Existem quatro virtudes cardeais. A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E todas as outras virtudes, basicamente, se derivam dessas. E a virtude da constância é derivada da virtude da fortaleza. Por isso que muitas vezes, quando a gente não consegue fazer algo, quando a gente não consegue ser constante, a gente se sente fraca porque realmente nos falta essa fortaleza. Então, a pessoa que é constante é uma pessoa forte. Então, só de entender isso, já dá um estalo, assim, na nossa mente. De que a gente precisa buscar ser uma pessoa forte. Segundo ponto, mas o que é a tal da fortaleza? Fortaleza é enfrentar e resistir. Vou pegar um exemplo da guerra, né? De guerra. Eu enfrento os meus adversários e eu resisto no campo de batalha por quanto tempo for preciso, até eu vencer aquela luta. Então, a constância tá mais no polo da resistência. Então, uma vez que eu enfrento algo, eu preciso resistir. E pra resistir, eu preciso ser constante. Então, se eu decidir enfrentar um hábito, né? Buscar, adquirir tal coisa. Eu preciso resistir naquilo. Então, esse já é um outro ponto que já dá um outro estalo, uma outra virada-chave, assim, na nossa cabeça, né? A gente pensa, opa... Por que, gente? Às vezes, a gente não consegue adquirir uma virtude porque a gente nem sabe o que é a virtude. Às vezes, a gente quer ser constante, mas a gente nem sabe o que é ser constante. Quais os meios pra conseguir? O que eu tenho que combater pra alcançar essa constância que eu preciso ali, sabe? Então, só de entender essas coisas, já vai abrindo a nossa mente. Terceiro ponto, constância e perseverança são irmãs gêmeas. Só que elas têm uma certa diferença. Assim como gêmeos, também tem uma diferencinha ali ou outra. Qual que é a diferença das duas? A perseverança tem mais a ver com você persistir e resistir, né? Naquele bem que você iniciou, sem abandonar essa luta por causa da duração. Então, quando a gente sabe que a gente precisa fazer uma coisa e aquilo vai demorar, que ele é um processo demorado e tudo mais, a gente vai perseverando, a gente vai perseverando. Então, a perseverança tem mais a ver com a duração. Já a constância tem mais a ver com essa persistência no bem, conforme vêm as dificuldades. Por isso que, muitas vezes, a gente confunde a perseverança com a constância. A constância, pensem assim, né? De um jeito mais fácil. A perseverança tem a ver com o tempo e a constância tem mais a ver com os desafios, com as adversidades. A gente escolher sempre o que é bom. Persistir firmemente no bem. Ter aquela teimosia de sempre escolher aquilo que é bom, mesmo diante de uma dificuldade, mesmo quando, sei lá, eu me decido por acordar cedo. Mas o despertador toca e eu quero dormir, porque dormir é mais gostoso. Mas eu sei que é um bem maior levantar na hora certa e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, eu vou ser constante, eu vou insistir e persistir nesse bem. E aqui entra uma coisa interessante. A cada escolha boa que eu faço, a próxima escolha provavelmente também vai ser boa. É como se o bem fosse puxando outro bem. Então, naquele momento que o seu despertador toca e você decide levantar da cama porque você sabe que aquilo é algo bom, mesmo que talvez não seja tão confortável, na sua próxima ação, numa próxima atitude, você provavelmente vai se inclinar pra um bem. Fica cada vez mais fácil. Não é que fica fácil, mas você meio que vai se inclinando mais pra isso. Do mesmo jeito, quando você escolhe aquilo que é ruim, a sua próxima escolha, ela tende a ser também uma escolha ruim, uma escolha menos acertada. Por isso que quando a gente começa o dia já não levantando na hora certa, na hora que a gente se dispôs, porque nos faltou essa constância, essa firmeza ali no bem, as outras ações também do dia vão se embaralhando. Claro que nem tudo é perdido por causa de uma ação só, né? Sempre é tempo de recomeçar, de dar uma reviravolta. Mas o que eu quero dizer com isso é que um bem puxa o outro bem. Se você tá achando que levantar na hora certa é pouca coisa, ah, mas é só um pequeno hábito. Não subestime o poder desses pequenos hábitos. Um pequeno bom hábito pode te impulsionar a realizar várias outras coisas boas, várias outras virtudes grandes. As virtudes grandes são feitas de virtudes pequenas do dia a dia. Por isso que eu sempre falo que essa questão de se arrumar pra viver vai muito além da aparência externa. É um pequeno hábito que te puxa pra outros bons hábitos, pra outras virtudes maiores depois. Então, o bom da constância é isso. Se você começa a ser constante, por exemplo, no exercício físico, fica mais fácil de ser constante na alimentação. Se você começa a ser constante na alimentação, fica mais fácil de ser constante na leitura. As virtudes são como se fossem uma teia. Se você cresce em uma, as outras vão crescendo também, sabe? Uma coisa vai puxando a outra. Uh, me estendi aqui nesse ponto, mas é que eu precisava falar essas coisas porque são muito importantes. Ponto número 4. A gente precisa entender sobre os 4 afetos. Listando esses nossos 4 afetos, a gente vai encontrar os motivos pelos quais a gente deve ser persistente, forte e constante. E quais são esses 4 afetos? Você vai escrever e anotar. O que você ama, então você vai anotar os seus amores. O que você teme, você vai anotar os seus temores. O que te alegra, você vai anotar as suas alegrias. O que te entristece, as suas tristezas. Fazer esse raio-x desses nossos 4 afetos revela muita, muita coisa sobre a gente. Muita coisa mesmo. Onde a gente tem colocado o nosso coração, o que tem nos entristecido, o que tem nos perturbado, o que tem nos alegrado. Tudo isso ajuda muito pra gente encontrar os motivos pelos quais a gente deve ser constante. Ponto número 5, e esse daqui é essencial, é fundamental pra gente conseguir ter constância. Tenha um porquê, tenha um ideal, um objetivo, um norte. Tenha clareza do que você busca. Pensa aqui comigo. Se a constância é essa teimosia, é essa implicância no bom sentido, né? Essa insistência no bem, numa verdade inegociável, naquilo que é realmente bom, a gente só vai conseguir ser constante se a gente tiver algo que justifique a nossa constância. Então, se eu quero acordar cedo por... sei lá, eu nem sei por que eu quero acordar cedo, eu não vou conseguir ser constante naquilo. Então a gente precisa ter um ideal, um motivo sólido e realmente forte que nos faça fazer as coisas. Você quer ser constante pra quê? Pra nada? Então a constância nunca vai aparecer no seu peito, você nunca vai conseguir ser constante. Se eu não sei o porquê eu faço as coisas que eu faço, o fazer torna-se loucura, né? Não faz sentido. O porquê, saber muito bem do porquê. Por que eu quero me exercitar? Por que eu quero me arrumar pra viver? Por que eu quero acordar cedo? Por que eu quero ler? Por que eu quero ter mais tempo de qualidade com meu esposo? Saber os bens que isso me traz, ter isso muito claro na nossa mente, faz toda a diferença. Ponto número 6. Se eu não tenho um objetivo forte, um porquê denso, eu não suporto nada. E essa daqui é uma dica que continua a dica anterior. Então, beleza, você entendeu que você tem que ter um porquê. Mas se for um porquê muito superfluo, que não envolva um bem de verdade, você não vai conseguir perseverar nisso por muito tempo. Então, muitas vezes a gente fala que quer se arrumar. Mas às vezes isso tá partindo só de uma vaidade, assim, tipo, ah, eu quero me arrumar pra que as pessoas me elogiem. Logo, logo você vai desistir, porque é um motivo muito bobo, assim, muito que não tem uma consistência, que não tem um bem maior envolvido ali, sabe? Agora, se você quer se arrumar pra ter mais disposição, pra estar melhor pras pessoas que você ama, pra servir aqueles que você ama, opa, aí já muda um pouco. Então, se eu não tenho um porquê forte, eu não suporto nada. Então, a gente não deve colocar no nosso porquê realidades imediatas. Por exemplo, eu quero acordar cedo todos os dias. Por quê? Ah, porque eu quero provar pra mim mesma que eu consigo. Existem várias outras formas da gente provar pra nós mesmos que nós conseguimos fazer algo. As realidades imediatas aceitam trocas. Verdades inegociáveis não aceitam trocas. Então, eu quero acordar cedo todos os dias. Por quê? Pra ter mais tempo. Por quê? Pra fazer a minha oração da manhã. Por quê? Porque Deus me ama e eu quero amá-lo de volta. Esse porquê é uma verdade inegociável, sem trocas. Entende que isso faz toda a diferença? Aí sim, eu começo a pensar, opa, agora sim faz sentido ser constante. Ponto número 7. Pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Se você quer ser constante, você precisa saber aonde você quer chegar com essa constância. Pra eu soltar uma flecha, ela precisa ser bem intencionada. Eu preciso saber pra onde ela vai. Quanto mais foco eu tiver de onde eu quero levar aquela flecha, melhor vai ser o voo dela. Então, a mesma coisa nessa nossa busca pela constância. Quando a gente sabe o que a gente busca, quando a gente sabe quais são os nossos amores, o que nos impulsiona, aquilo que a gente deve ser, aquilo que a gente gostaria de ser, isso muda o nosso cotidiano. Ter isso muito claro faz toda a diferença. Ponto número 8. Tenha um olhar projetista, futurista. Que que é isso, Ana? Você precisa projetar o seu futuro. E geralmente as pessoas de sucesso têm esse olhar. Então, qual que é o denominador comum das pessoas de sucesso? Eles fazem o que as pessoas fracassadas não gostam de fazer. Sua contrariedade se subordina à força de seus propósitos. Então, muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa que não é tão gostosa de fazer, não é tão prazerosa. Mas a gente vai subordinar isso à força dos nossos propósitos. Ponto número 9. E aqui eu quero que vocês fiquem comigo e prestem muita atenção nisso que eu vou falar. Porque isso aqui, eu acho que o vídeo poderia se resumir a isso. Só é constante quem tem um grande amor. O alpinista que se apaixona pelo cume, agarra-se também com paixão à corda que o leva até lá. Ainda que ele queime as mãos. Quanto mais alto o cume, mais custoso será o caminho. Amar, ter essa paixão pelo que se faz, não é simplesmente ter motivação, ter ânimo. Porque muitas vezes a gente não vai ter mesmo. Por exemplo, uma mãe que acorda à noite pra amamentar o seu filho, ela não faz isso porque sentiu ânimo, porque sentiu motivação. Ela faz isso porque ama o seu filho. Mas a mãe também pode fazer isso sem amor. Simplesmente porque a sobrevivência daquela criança depende dela. Só que aí a vida vai ficar amarga, a vida vai perder o sentido, a vida vai se tornar muito dura. Então só consegue ser verdadeiramente constante, feliz e leve quem ama, quem tem um grande amor. E aí que é difícil, porque a gente se depara com a nossa miséria, com o nosso egoísmo muitas vezes. Então sempre que nos faltar essa constância, vamos pedir. Meu Senhor, aumenta o meu amor, dilata o meu coração, me dá um coração mais generoso, me dá um coração maior, me dá um coração grande. Me ajuda a amar. Ponto número 10, tenha um como, encontre os meios. Ok, é muito legal a gente ter o nosso porquê, isso é fundamental, é essencial, mas a gente também precisa buscar o como, né? Não adianta ficar só no porquê no mundo das ideias, dos ideais, se a gente não for pra prática, pro como. Então junta as duas coisas, por que eu devo fazer isso, mas como eu farei isso? O porquê nos convoca a uma ação, mas o como nos garante essa ação. Então as duas coisas tem que andar juntas. E é na hora dos comos, do como fazer tal coisa, que surgem muitas desculpas, que a gente começa a se sabotar, começa a se, né, inventar um monte de desculpa. Não tenho tempo, ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu fosse igual fulano, se eu tivesse o que ciclana tem, se eu morasse em tal lugar, se eu tivesse outra família, se eu tivesse mais dinheiro. Não, 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 não. Eu sou eu e minha circunstância. Já dizia aí, né, aquela frase. Então, essa é a sua circunstância, faz parte de você. Se você não salva a sua circunstância, você não salva você mesma. Então se você coloca a sua circunstância como uma desculpa pra não conseguir fazer nada, você realmente não vai conseguir ser nada. Então é abraçar a sua circunstância e ver o que você pode de melhor fazer nela. Esse é um segredo também das pessoas de sucesso, das pessoas que foram pessoas de virtudes, que fizeram grandes coisas, foram pessoas que não se paralisaram, porque tinham uma circunstância assim, ou assada, enfim. 11. É justo que muito custe o que muito vale. Nunca se esqueçam dessa frase. Eu quero fazer companhia pra minha mãe, pessoal. Eu quero companhia. Você é meu companheirinho, né? Eu quero companhia. Então vamos finalizar. É justo que muito custe o que muito vale. A tribulação produz a constância. E aqui eu vou ler esse trecho pra vocês. Há alguns que querem ser humildes, mas sem serem desprezados. Querem contentar-se com o que tem, mas sem padecer necessidade. Ser castos, mas sem mortificar o corpo. Ser pacientes, mas sem que ninguém os ultraje. Quando procuram adquirir virtudes e ao mesmo tempo fogem dos sacrifícios que as virtudes trazem consigo, assemelham-se aos que, fugindo do campo de batalha, quereriam ganhar a terra vivendo comodamente na cidade. Então é difícil? É, mas faz parte. Doze. A constância nos ajuda no processo de autoestima, porque nos faz alcançar coisas verdadeiramente boas. E a gente só estima aquilo que é estimável. Se a gente não busca coisas boas pra nossa vida, dificilmente a gente vai ter autoestima. Porque só se estima o que é estimável. Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Fez sentido pra você? Compartilha com as suas amigas, nos seus stories, no seu Instagram, em todas as suas redes sociais. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!